Olá, boa tarde! Começa agora o JTVUFMA. Vamos aos destaques de hoje. O Estaleiro Escola Luiz Felipe Andrés abre inscrições para cursos gratuitos em artesanato naval e outras oficinas. A Rádio Universidade FM celebra 38 anos de história na comunicação e na cultura maranhense. No quadro Fala Comunidade, vamos conhecer um projeto que transforma a fibra de buriti em arte e peças de moda. O nosso telejornal está no ar. O Estaleiro Escola Luiz Felipe Andrés tem uma longa trajetória na formação de mestres carpinteiros, pintores e diversos profissionais ligados à fabricação artesanal de barcos. A escola, que fica localizada no sítio Tamancão, está com inscrições abertas para diversos cursos. Mais informações com a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTVUFMA. Estou falando aqui direto do Estaleiro Escola, esse lugar que é bastante conhecido dos Ludovicenses, dos Maranhenses, e que está com um edital aberto para curso de fabricação de embarcações e também oficinas de reciclagem. Eu conversei com o diretor do Estaleiro Escola, Luiz Francisco Andrés, e ele vai falar um pouquinho como participar desse edital. Nosso edital está aberto desde o dia 17 e podem participar jovens e adultos. Nosso limite é apenas 16 anos para poder participar e daí para frente não tem mais idade. Pode ser moradores da área Itaquibacanga, de São Luís e de qualquer parte do Maranhão que queiram fazer essas oficinas de reciclagem. Nós temos reciclagem de papel, reciclagem de garrafa PET, nós temos reaproveitamento de madeira, nós temos o curso de marcenaria e um dos nossos cursos principais, que é a construção de embarcações tradicionais do nosso estado. As oficinas demoram menos tempo, o curso mais tempo? Fala um pouquinho do tempo. Todos eles têm duração de três meses, com cargo horário de 90 horas a 120. Eu queria que você fizesse mais uma vez o convite para que as pessoas possam fazer a inscrição e participar. Venham, venham correndo, essa é uma oportunidade única, nossa escola está linda e está esperando vocês para mais esse ciclo de aprendizagem. Sejam bem-vindos ao Estaleiro Escola. Reforçando, todas as informações a respeito do edital podem ser conferidas no endereço que aparece aqui na sua tela. É hora de ler todo o edital, fazer a inscrição e não perder essa grande oportunidade. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Luciana. E só reforçando, as inscrições vão até o dia 23 de outubro. Para se inscrever, é preciso levar o documento original e a xerox do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Estaleiro Escola Luiz Felipe Andrés, que fica na Rua da Mangueira, sítio Tamancão, no Alto da Esperança. Para mais informações, acesse os endereços que aparecem aqui na sua tela. E olha, gente, hoje a rádio Universidade FM está completando 38 anos de história. Desde a sua inauguração, a emissora se tornou um marco na comunicação maranhense. Além de músicas de qualidade, a rádio traz informação, entrevistas, conteúdo sobre a universidade e, claro, sempre se destacando pelo apoio à cultura maranhense. Olá! Bom dia! Giza Franco está aqui. Estou chegando, gente. Fico até... Todo mundo conhece essa voz. ...companhia, aniversário da Rádio Universidade. Fique com a gente. Giza Franco é parte da identidade da Rádio Universidade FM. Eu comecei como estagiária aqui, quando fazia jornalismo aqui no curso de comunicação da UFMA. E aí, de estagiária, voltei como profissional. E já tem um tempinho. A Rádio Universidade, ela se confunde com a minha história, com a minha carreira. Tudo começou aqui e, se Deus quiser, permanece. Assim, a Rádio Universidade é tudo que eu gosto dentro do rádio. É informação, é cultura, é... Trabalha com entretenimento, com a música. De 1 a 10 é 10. Hoje é dia de entrevista com a cantora e compositora Flávia Bittencourt. Para os artistas maranhenses, esse espaço é um lugar de trabalhos autorais e reconhecimento. Quando eu digo que a rádio me influenciou como artista, é nesse sentido, né? De que a gente... A programação da rádio, né? Sempre foi algo primordial. Então, assim, foi muito bom poder, desde sempre, ouvir a rádio. E depois fazer parte dessa programação, com todo esse apoio, os prêmios da Rádio Universidade FM foram muito incentivadores ao longo de minha carreira também. Então, é uma rádio, como eu disse, que faz parte mesmo da minha história. 58 anos de UFMA, 38 anos de Rádio Universidade FM. A rádio que é sinônimo de música de qualidade e jornalismo com credibilidade surge lá no passado para comemorar os 20 anos de existência da UFMA. Ao longo de quase quatro décadas, se transformou em referência para artistas, ouvintes e profissionais. O tempo foi passando e a rádio foi se reinventando para melhor atender os ouvintes. Nós temos ouvintes, desde o início da rádio, que acompanharam esse crescimento, esse desenvolvimento e que curtem a rádio até hoje e que compartilham essa paixão com seus filhos, netos. É uma rádio que atravessa gerações e tentando sempre também estar à frente, antecipando novas tendências e trazendo aquilo que seja adequado à linha da rádio, ao gosto do ouvinte e ao mesmo tempo seja inovador para que a gente não fique parado no tempo. São 38 anos em movimento, como diz o slogan, o mundo se movendo aqui na Universidade FM. Hashtag 106, sessão das oito, santo de casa, são alguns dos 67 programas autorais. 70% da programação é de conteúdo musical, 30% de jornalismo e 100% de qualidade. A Rádio Universidade FM também desenvolve a missão de formar novos profissionais para o mercado de trabalho. Aqui que eu comecei, aqui que eu me desenvolvi e aqui que eu praticamente me formei. Estou como coordenador do núcleo de produção e aqui eu auxilio os estudantes de comunicação das três habilitações que por aqui passam, jornalismo, rádio, TV e relações públicas. E aqui a gente passa algumas orientações, ajuda a desenvolver porque eles vêm com o talento, vêm com as próprias visões de mundo, vêm sabendo o que conhecem na sala de aula e aqui a gente ajuda nesse desenvolvimento e ajuda a formar esses profissionais de qualidade que estão no mercado atuando na comunicação maranhense. Desde 1986, os ouvintes sabem que a Rádio Universidade FM chegou para ficar, se reinventar e fazer história. 38 anos que são o início de uma longa trajetória. Feliz aniversário, Rádio Universidade, pelos seus 38 anos e muitos outros que virão aí na frente, com certeza. A programação especial é toda sua hoje. Obrigada pela companhia. Muito bom. A TV Ufma deseja aí parabéns à Rádio Universidade FM pelos 38 anos de dedicação à comunicação e à cultura maranhense. Vamos agora de iniciativa social para o bem no quadro Fala Comunidade. Hoje o repórter John Hayen mostra pra gente o projeto com mulheres da comunidade Sitinho, na Vila Maranhão. É trançando a fibra do Buriti que elas fabricam arte e peças de moda e assim conseguem trabalho e renda. Ao longo desses anos, o Fala Comunidade vem mostrando projetos e ações que impactam positivamente na vida das pessoas. E esta semana vamos até a Vila Maranhão para contar histórias de mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo projeto Sitinho Trançando Arte. Vamos conferir? O Sitinho Trançando Arte, desde 2018, vem mudando a rotina e as perspectivas dessas moradoras da comunidade do Sitinho, localizada na Vila Maranhão. Elas desenvolvem peças e acessórios com a fibra e a folha de Buriti, árvore que compõe a paisagem local e que já está fazendo fama no mundo. As artesãs já lançaram duas coleções e os acessórios podem ser adquiridos nos shoppings, feiras de artesanatos de São Luís e também na internet. Dona Lídia, que integra o projeto, nunca pensou que seu trabalho fosse chegar tão longe. A gente fica toda cheia, toda convencida quando vem dizer que é do Sitinho Trançando Arte, isso, nós fica todo mundo convencido com isso, né? Aonde que um dia eu pensava que eu ia mostrar longe, né, com essas bolsas, eu nunca pensava. Silvanira aponta o crescimento do projeto e sabe da importância de gostar do que se faz. De primeira a gente não tinha nada para receber, né? E hoje a gente já tem algo a receber pelos nossos esforços, pelas coisas que a gente faz, entendeu? E eu tenho certeza que cada uma das meninas são gratificantes a fazer as coisas que elas gostam. Se elas estão aqui é porque realmente gostam do que faz. Mas para um empreendimento dar resultado, as parcerias são sempre bem-vindas. Pois por meio delas, a economia local pode ser impulsionada e, nesse caso, promover a autonomia econômica das mulheres. As meninas, elas têm esse investimento, né, que é a Vale que fornece e elas têm os produtos, os insumos e, através do escoamento desses produtos, que elas têm a renda delas, né? Então eu vejo elas falando que elas começaram a ter uma maior autonomia econômica dentro de casa. Isso impulsiona a economia da comunidade. Elas ajudam não só elas, mas sim colaboram com o marido, com os filhos, né? E atualmente ainda não é uma renda fixa e uma renda principal, mas já é uma renda que contribui com a renda delas. E o projeto tem impactado a vida dessas mulheres de todas as formas. Para mim, ele impactou como um meio de saúde. Porque aqui eu costumo dizer que a gente aqui não é só trabalho, aqui a gente faz uma terapia toda tarde. Eu cheguei aqui com problema de depressão, que eu estava muito ruim. E hoje, psiquiatra já foi, porque isso cuida. Aí hoje a gente costuma dizer que isso aqui não é só um ateliê com artesanato. Hoje é uma parte de terapia também com a gente. Eu fui bem recebida no grupo, graças a Deus, e eu estou até hoje e não pretendo sair. Valorizar a potência e a criatividade das mulheres é também reconhecer o seu papel no empreendedorismo e no desenvolvimento da economia local. Belos produtos, parabéns a todos os envolvidos. E se você participa de algum projeto que ajude a promover a cidadania e quer exibir aqui no Fala Comunidade, entre em contato com a nossa produção. O e-mail é esse que está aparecendo aqui na sua tela. Bom, e este mês estamos comemorando os nove anos da TV Ufma e por aqui o clima é de festa. Artistas e personalidades da cidade enviaram suas mensagens para compartilhar conosco esse momento especial. E hoje é a vez do cantor e compositor Beto Pereira, que além de parabenizar, deixou uma pergunta para a nossa equipe. Alô, rapaziada de São Luís do Maranhão, o que está falando é Beto Pereira. Primeiramente, eu queria parabenizar a TV Ufma pelo carinho da nossa música, da nossa arte, da nossa cultura. Mas a minha curiosidade é perguntar para a jornalista Tânia Tereza como é produzir um programa com tanta qualidade falando das nossas coisas. É isso aí. Oi, Beto. Felicidade de receber a sua pergunta. Um grande compositor e um grande amigo também. Bom, o nosso telejornal foi pensado com muito carinho pela nossa professora, diretora Cecília Leite. E além de trazer o factual do dia a dia da nossa cidade, a gente também tem matérias trabalhadas, bem elaboradas, que são divididas em quadros. Então, a gente tem o quadro em Dia com a Ciência, que mostra a produção científica da Ufma, trazendo benefícios para a sociedade. A gente também tem o quadro Fala Comunidade, que mostra vários projetos sociais, iniciativas para o bem da nossa comunidade, além de matérias criativas, matérias bem trabalhadas também. A gente também tem os clipes. Toda sexta-feira o Jornal encerra com um clipe musical, mostrando a qualidade da nossa produção cultural do Maranhão, além de outros quadros e muitas matérias criativas aqui, mostrando sempre o potencial da nossa São Luís. Muito bom! Parabéns, TV Ufma! E o nosso telejornal fica por aqui, mas você aí de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV Ufma. Uma boa tarde para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho